Eu imaginei imediatamente moldar essa câmera fotográfica na faiança, porque a ideia do molde, da forma, da repetição, da multiplicação das peças a partir de uma matriz, isso tem um vínculo direto com o processo fotográfico, analógico, obviamente, de onde você parte de um negativo, que é uma matriz, da qual você pode produzir uma série infinita de cópias. Eu achei inevitável para mim trazer todo o universo fotográfico que foi criado no século XIX e, de alguma forma, trazê-lo em diálogo com o repertório do Bordalo, que é um homem do século XIX. Só que com uma genialidade que eu acho que ia muito além do mortal de todos os seres humanos. Eu quero desenvolver um trabalho onde eu possa vincular um projeto que eu já tinha, que era da imagem persistente, que é um projeto baseado na repetição da imagem da câmera fotográfica, que é replicado em vários objetos, onde as câmeras fazem qualquer coisa, menos fotografar, e eu venho procurando esses objetos há muito tempo. Desde que ganhei as primeiras peças e comprei as primeiras peças do Bordalo, eu convivo com elas na minha casa. E quando houve a possibilidade sobre o trabalho dos artistas dentro da fábrica, com a ideia de desenvolver uma peça, eu fiquei fascinada. Imediatamente eu achei delicioso trabalhar aqui e poder desenvolver uma peça para fazer parte dessa família bordaliana também. Música Música Legenda Adriana Zanotto